Não tem interesse nenhum, lá no Rio, essa música é da banda chamada Guerreira Suburbana. Eles moravam no último bairro do Rio, do Subur, atravessavam a cidade toda pra fazer um punk rock, às vezes pra duas ou três pessoas. Talvez vocês nunca escutaram falar deles, mas eles nunca fizeram nada pra gravar nada, era de coração, punk da favela. Música Luzando por justiça, é um fã de da periferia. Trabalhada no subúdio, vamos lá, porque esse dia, ele está presente, é um fã de da periferia. Música Luzando por justiça, é um fã de da periferia. Música 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 Música